Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Empresas de MS sofrem com apagão de mão de obra. Mato Grosso do Sul tem vagas de emprego, mas empresas têm dificuldades de contratar. Situação que está sendo vista como um apagão de mão de obra. O cenário é considerado preocupante pelo presidente da FINS, Sérgio Longem. Temos de 15 a 20 mil vagas disponíveis no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Vivemos um momento diferente, em que as empresas precisam contratar, mas não estão encontrando trabalhadores no mercado. Quando se avalia o porquê, temos grande preocupação com os benefícios de assistencialismo que estão sendo criados, diz o líder empresarial. Para minimizar os efeitos negativos desse descompasso, o sistema FINS aposta na educação profissional oferecida por meio do Senai. Sérgio Longem, presidente da FINS, foto. Divulgação A entidade oferece em Mato Grosso do Sul mais de uma centena de cursos, nas modalidades presenciais ou à distância. O aluno que passa pelo Senai aprende uma profissão e chega ao mercado de trabalho com maiores chances de ser contratado. Nós, no Senai, temos cerca de 200 cursos técnicos. O que nós estamos em dificuldade hoje é encontrar interessados. Essa é a preocupação. Quando se avalia os números de desemprego no Brasil, você não encontra nem interessados em qualificação. É algo triste para o Brasil. Mas acredito que viver em pleno emprego será bom para todos nós, afirma Longem. Em breve, o sistema FINS irá lançar uma plataforma na internet para aproximar trabalhadores e empregadores. É mais um esforço da entidade representativa da indústria sumatogrossense para gerar empregos e dinamizar a economia. O post Empresas GMS sofrem com apagão de mão de obra apareceu primeiro em Diário Digital.